Muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso Parlamento Municipal, nesta noite extremamente importante, onde nós temos o prazer de receber principalmente os protagonistas desta nossa atividade, que é a população que reside às margens dos trilhos da rede ferroviária. Então, todos vocês sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo Poder Legislativo e também queremos que esta audiência pública, que faz parte das atribuições dos Poderes Legislativos e a nossa Comissão Especial, que foi constituída aqui nesta Casa, por este vereador como presidente, o vereador Marion Mortari, nosso vice-presidente, e o vereador Ademar Possobon, nosso relator da Comissão Especial para acompanhar os moradores, a luta dos moradores à beira trilho pela permanência nas suas residências. Esta comissão que tem um tempo determinado pelo nosso regimento, ela foi, esta comissão foi constituída, aprovada pelos 21 vereadores e nós, três parlamentares, representamos todo o Poder Legislativo, todos os demais colegas vereadores. No dia 22 de outubro de 2018, foi protocolado junto a esta Casa, por este vereador, o pedido para que fosse constituída a Comissão Especial, visando o acompanhamento da situação dos moradores que residem nas proximidades ou as margens da rede da linha férrea, objetos de ação de reintegração de posse pela empresa Rumo. A partir desta Comissão Especial, estabeleceu-se diversos contatos com as autoridades das esferas municipais, estaduais e federais, a fim de estabelecer um diálogo e construir soluções para esta problemática. Sendo assim, hoje, a Comissão Especial, criada para acompanhar a situação destes moradores, Beira Trilho, realiza esta audiência pública, com o objetivo de buscar alternativas para resolver, auxiliar, apoiar neste conflito jurídico estabelecido em nossa cidade, sendo necessária uma solução que atenda aos interesses das partes e que se estabeleça dentro dos princípios legais e constitucionais a garantia da permanência destes moradores. Nós também queremos aqui relatar as entidades e autoridades que foram convidadas para estarem neste evento. Giana Custódio, representante da Rumo Logística, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, a Advocacia-Geral da União, Procuradoria Regional da República, procuradora doutora Bruna, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Isabel Wechsel, Prefeitura... Prefeitura Municipal de Santa Maria, convite para o senhor prefeito Jorge Poçobon, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereadora Maria Aparecida Brizola, Secretaria de Município de Habitação, representada aqui pelo senhor Wagner Bittencourt, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de NIT, Engenheiro Toneto, representante do município de Cruz Alta, Tupan Seretã, Associação dos Moradores Beira Trilho, o presidente Pablo Elizandro Rocha, Procurador do município de Cruz Alta, Sérgio Massolene Reolon, também convidamos aos deputados, através do convite, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, aos deputados estaduais, e também à Câmara Federal, todos foram convidados, através de ofício, para a Câmara Federal. Dos convidados, das entidades e autoridades convidadas, nós gostaríamos de chamar aqui à mesa, para iniciarmos os trabalhos, as autoridades que se encontram presentes. Deputado Valdeci Oliveira, deputado estadual, representando a Assembleia Legislativa. Deputado estadual, Rodrigo Maron. Desculpe, Rodrigo Maroni. Prefeito de Santa Maria, Sr. Jorge Possobon. Defensora Pública Estadual, Dr. Isabel Wexel. Como já registrei também aqui, já estão aqui conosco, vereador Marion Mortari, que é o vice-presidente desta comissão, vereador Ademar Possobon, que é o relator. Chamamos também o superintendente de habitação do município de Santa Maria, Sr. Wagner Bittencourt, por gentileza. E o presidente da Associação de Moradores Beira Trílio de Santa Maria, Sr. Pablo Elizandro Rocha. Queremos, já, no início, também registrar a presença de autoridades, o tenente Trindade, representando a Brigada Militar, nosso muito obrigado aí pela presença, assessoria da deputada Lysiane Baier, Adão Lima Martins, da Fracabe, Dr. Valtezer Mischels, advogados, advogado de familiares Beira Trílio, representantes do escritório Sebastian, advogados, advogado constituído pela Associação de Moradores Beira Trílio de Santa Maria, vereadores, colegas vereadores, Luciano Guerra, vereador Daniel Diniz, vereadora Lucie Duartes, tia da moto, vereador Alexandre Vargas, vereador Vanderlei Araújo, vereador Leopoldo Schlaque, vereador Alemão do Gás, e os colegas, vereador Adelar Vargas, o Bolinha, e também o secretário, nosso colega vereador, hoje, exercendo a função de secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves. demais vereadores que estiverem presentes, a gente vai nominando demais autoridades, senhor Tobias Calil, representando o deputado Alceu Moreira, Marcelo Bisonho, representando a deputada Juliana Brizola, assessoria da deputada Francine, o Moacir da Rosa Alves, presidente do PROS de Santa Maria, os vereadores que eu já citei aqui, assessoria da vereadora doutora Deile, o doutor Lucas, assessoria da vereadora Celita da Silva, o Ronei Lopes, representando a UAC, Rogério Rosado, da Fegamel, e demais autoridades que forem sendo registradas no protocolo, nós iremos citando aqui. Representantes também da Fracabe, nós vamos nominar daqui um pouquinho. Bem, antes de uma salvação inicial de todos aqui presentes, nós teremos dois minutos para a salvação inicial, e depois nós vamos entrar direto para os trabalhos, principalmente essa audiência pública de hoje, como nós estamos nos encaminhando para o prazo regimental final nas últimas semanas, para concluir e elaborar um relatório desta comissão, o principal objetivo hoje, aqui, é trazer toda a clareza, toda a transparência, toda a orientação e informação e esclarecimento para os moradores. Toda esta população que aqui está representa, com certeza, a angústia de todos os moradores que estão com esta possibilidade, a iminência de serem retirados das suas moradias, algo que lutaremos até as últimas consequências, últimas instâncias, para que isso não ocorra. O Poder Legislativo está junto nesta luta, e é isto que nós queremos demonstrar, e hoje nós queremos trazer toda a clareza para este processo e orientação e esclarecimento. infelizmente, infelizmente, a empresa Rumo, que hoje detém, detém o domínio, enfim, a concessão da área de domínio da ferrovia, ela não se faz presente, não está representada nesta audiência pública, e nós vamos ler aqui na abertura um e-mail encaminhado pela empresa. Prezados vereadores, conforme divulgado pelas mídias, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil de número 1.29008, e mais um monte do número para frente, 2014, que tem como objeto assegurar o direito fundamental à moradia adequada da população em situação de vulnerabilidade social residente às margens da via férrea nos municípios abrangidos pelas subseções judiciárias de Santiago, Santa Maria, dentre outros. Recentemente, a Rumo participou de uma reunião no Ministério Público Federal, a qual ocorreu em fevereiro de 2019, em que participaram DENIT, ANTT, PGU, Santa Maria, Município de Santa Maria e Santiago, a representante da Defensoria Pública do Estado, dentre outros. Lá, debateu-se muito sobre a situação da população à beira dos trilhos e eventuais soluções para o problema em questão. Dito isto, a Rumo agradece o convite e informa que, pelo motivo acima exposto, não se fará presente na audiência pública que será realizada no dia 22, tendo em vista que o assunto já está em tratativas junto ao Ministério Público Federal. No entanto, visando auxiliar na compreensão sobre o tema, gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos a respeito do histórico da concessão do Serviço Público de Transporte Ferroviário de Cargas da Malha Sul, bem como do arrendamento dos bens a esse serviço vinculados, que irão contribuir no trabalho que vem executando como parlamentar. A Rumo é uma concessionária de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, tendo recebido da União, através de contrato de arrendamento, os bens essenciais à operação ferroviária. Por meio de referido o contrato, foram transferidos a Rumo os bens denominados bens operacionais, sendo este rol composto pelos bens essenciais à prestação do Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas. A título de exemplo, dentre os bens arrendados, estão a faixa de domínio, vagões, locomotivas, dormentes, pátios, estações e terminais, hoje de propriedade do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, herdados da extinta RFFSA, Rede Ferroviária Federal SA. Sendo assim, esta concessionária é apenas possuidora dos bens que lhe foram arrendados, sendo esta uma relação contratual transitória, de caráter protestativo, ou seja, não é proprietária dos bens em questão, sendo que a propriedade não se confunde com a posse, pois se trata de uma relação de direito, natureza jurídica. O serviço prestado pela RUMO é objeto de profunda regulação federal pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, que fiscaliza constantemente não só a qualidade dos serviços públicos prestados no âmbito da concessão, como também a utilização e conservação dos bens objeto de arrendamento a RUMO. Na condição de concessionária do Serviço Público do Transporte Ferroviário de Cargas e possuidora por arrendamento dos bens vinculados ao serviço público, a RUMO tem o poder e, sobretudo, o dever contratual de promover as medidas, inclusive judiciais, a proteção dos bens arrendados contra ameaça ou ato de turbação ou esbulho que vier a sofrer, visando, inclusive, a segurança da operação ferroviária e da população. Desta forma, a RUMO não possui autonomia para solucionar de forma unilateral a questão dos imóveis assentados sobre as áreas da União, sem a participação e concordância dos demais órgãos afetos ao tema, isto é, a NTT e do DENIT. Informamos ainda que existem grupos de trabalho no âmbito do governo federal envolvendo os poderes executivo e judiciário que vêm debatendo uma solução para este tema. Atenciosamente, Giana Custódio, Relações Governamentais da empresa RUMO. Então, este é o documento enviado pela RUMO, justificando a sua ausência, a qual nós lamentamos aqui, mas vamos valorizar e aproveitar a quem está aqui presente para trazer todos os esclarecimentos necessários. Completando aqui, continuando com a lista de autoridades, o Leandro Nascimento, presidente da União das Associações de Moradores de Cruz Alta, Gilberto Miranda, vice-presidente da União das Associações Comunitárias de Cruz Alta, Diomar Peixoto, assessor deputado Darcísio Peronde, comissão Beira Trilho da cidade de Tupansiretã, tenente de Trindade, representando o comando do primeiro Henri Pemont e assessoria do gabinete da vereadora Pastora Lorena. Nós vamos abrir para uma saudação inicial de dois minutos. O deputado Valdeci já acha que tem que ir direto no tema. Vamos direto ao trabalho, prefeito? Então, já vamos iniciar direto, agradecendo a todos e a todas. Nós vamos, o vereador Ademar Poçobon vai nos auxiliar aí no tempo, vereador. Nós estamos sem o nosso cronômetro aqui, marcador de tempo, mas eu acho que nada mais justo do que abrir essa nossa atividade ouvindo aquele que representa os moradores que trabalhou muito na mobilização dos cidadãos e cidadãs daqui de Santa Maria e também moradores da região que estão aqui presentes, o Pablo, que é o nosso representante. Gentileza, Pablo. Por cinco minutos, Pablo, por gentileza, o senhor tem cinco minutos para expor todas as preocupações e os questionamentos, enfim, que esta comunidade tem com referência a esta incerteza vivida hoje. O senhor poderia usar a tribuna? Acho que fica melhor. O pessoal pode, inclusive, acompanhar melhor. E aí queremos informar também a todos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo à população de Santa Maria e de toda a região. Assiste ao vivo pelo canal aberto 18.2 da TV Câmara, inclusive agradecemos a audiência que a nossa TV Câmara está sendo muito assistida, podem ter certeza que quem não está aqui, a família, os amigos, vizinhos estão assistindo em casa, portanto, importante também que esta audiência pública transcende os limites internos aqui da Câmara e está ao vivo para toda a cidade e a região. Cinco minutos, presidente. Boa noite, senhoras e senhores, autoridades aqui presentes. Em nome da Associação dos Moradores Próximo à Ferrovia, eu quero agradecer com imensa satisfação de trabalho realizado que hoje nós estamos com uma grande alegria por ver esta casa cheia. É um trabalho árduo, não é fácil, parece mentira, que querem sim nos tirar dos nossos lares. E daqui para frente, eu peço às localidades que possam se agrupar e se ajudar de uma forma também solidária, mesmo aquelas que possuem já a Associação de Morador constituída. que essas associações que existem em determinadas localidades possam, junto da nossa associação, fazer um trabalho paralelo e coletivo junto com a sua comunidade. Falo por Santa Maria que isso vai afetar milhares de famílias. Não esperem que a RUMO faça esse levantamento, senhoras e senhores. não esperem que a RUMO batam nas suas portas para vocês participarem, para vocês também dizerem que vocês fazem parte da história de Santa Maria, que vocês são santamarienses, que vocês moram há 10, há 20, há 30, há 40, há mais de 50 anos. Parece em muitas situações que a associação é o inimigo. Senhoras e senhores, chegou ao ponto de que vocês, assim como nós, diretamente atingidos, vão ter que escolher um lado. Ou vocês abraçam a causa e tenham um tempo para participar, para representar a sua família, representar o seu lar, junto das pessoas que não querem o mal. Nós fomos, nós fundamos uma associação, porque diretamente somos famílias atingidas e sentenciadas pelo judiciário. A Rumo sentenciou essas famílias. Muitos dos senhores ou das senhoras que não receberam a intimação foi por causa que já fazem mais de anos que nós estamos fazendo esse trabalho à frente e nós conseguimos abraçar esses processos até então, juntamente do apoio de muitas autoridades que intercederam por nós. Só que a nossa situação chegou a um ponto que não tem mais como se esconder. Se nós, os atingidos, não participarem, se nós não levantarmos uma bandeira, se nós não dizermos como nós vamos sair, nós corremos esse risco. Depende muito de nós. Quando nós chegamos na Câmara de Vereador, nós solicitamos apoio dos 21 vereadores, dos 21 vereadores, que foi criada essa comissão especial. Certo? Foi uma das primeiras autoridades que nós buscamos apoio. E, em fevereiro, dia 21, nós partimos para Porto Alegre para também pedir um apoio a nível estadual. Quero deixar bem claro aqui que nós ficamos surpresos conforme formos recebidos pelos parlamentares a nível estadual. De 55 deputados, conseguimos entregar em mãos para sete deputados estaduais. Claro que, em algumas exceções, alguns deputados estavam viajando ou em reunião. mas o que me deixou aborrecidíssimo foi de ouvir dos seus assessores que desconheciam a causa. Poderiam muito bem desconhecer a cidade de Santa Maria, mas nós relatamos no ofício que, além da cidade de Santa Maria, existe mais de 35 municípios envolvidos. então, eu acho que não é só um município. Eu acho que a notícia tem que ser bem relatada e nós estamos sim buscando uma união junto com os municípios atingidos. Quero também agradecer aos municípios que vieram fazer frente na nossa audiência pública, às famílias de Tupã-Ceretã, às famílias de Cruzalta, para que daqui para frente nós possamos sim termos uma união, um trabalho coletivo. A empresa Rumo tem até o dia 16 de agosto e nós também, senhoras e senhores, pedimos a colaboração e o apoio de toda Santa Maria, principalmente das localidades envolvidas. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Nós lembramos que após a fala das autoridades, dos integrantes da mesa, a gente vai abrir também para a participação dentro de um horário, nós temos um horário, um tempo estipulado de duas horas para a nossa audiência pública, a ideia é encerrarmos às 21 horas. E, dentro desse tempo hábil, nós estaremos também ouvindo a comunidade, os nossos colegas vereadores também que desejarem usar da palavra, a gente vai abrir logo depois. Para a saudação inicial dos meus colegas integrantes desta comissão, só corrigindo, eu anunciei que o nosso relator seria o vereador Admar. O vereador Admar é o nosso vice-presidente e o relator é o vereador Marion Mortari. Desculpem o lapso. Nós por dois minutos pode ser aqui da mesa mesmo nossos vereadores. Primeiro começa o vereador Mario Mortari para uma saudação inicial. Nosso colega de comissão. Quero dar boa noite ao nosso prefeito municipal, comentário ao prefeito, que também todos os entrantes da mesa, colegas vereadores, e quero dizer que desde o início, quando o Pablo nos procurou, nós estemos juntos nessa luta. Porque tem várias maneiras de ter famílias para permanecer lá. Várias maneiras de fazer segurança essas famílias para permanecer. Famílias essas, deixar bem claro aqui, que ajudaram a construir e zelaram por essa linha do seu ferro hoje, que essa empresa infelizmente está destruindo a nossa malha ferroviária. Então, pode contar conosco, sim, essa comissão está agarrada, já fomos lá em Brasília, Porto Alegre, tivemos em Cruz Alta, e estamos juntos para que possam permanecer todas as famílias lá que hoje moram e residem ao lado da São Ferro, claro, com segurança. É isso, e já uma boa reunião a nossa de trabalho que traga resultado positivo. Muito boa noite e boa reunião a todos nós. Obrigado, vereador. Nós convidamos, então, para também fazer a sua saudação inicial o nosso colega vereador Admar Pozzobon. Dois minutos. Boa noite a todos senhores e senhoras. Minha saudação ao vereador Valdir Oliveira, presidente desta comissão, meu colega vereador Marião Mortari, a saudação ao prefeito Jorge Pozzobon, meu irmão, aos deputados, deputado Valdeci Oliveira, deputado Rodrigo Maroni, a doutora Isabel, ao Pablo, ao Wagner, aos demais colegas que aqui estão. Vereador Valdir já fez uma colocação, vereador Marião também fez. E eu quero ressaltar que quando montamos essa comissão, eu pedi a minha bancada que colocasse o meu nome por ser neto de ferroviário, meu avô, Adhemar Pires Moreira, ferroviário, e a gente tem muitos amigos próximos a vocês, então, fiz questão de estar nessa comissão, porque aquela faixa lá no fundo que diz lutar por nossos lares não é crime, e se não é crime, nós estamos do lado de vocês, pode contar com todo o nosso esforço para estar ajudando vocês aí, uma boa audiência pública a todos. Muito obrigado, vereador Adhemar, e salientando que aqui as representações que estão aqui das mais diversas comunidades de Santa Maria, temos moradores de Boca do Monte a Camobi, todas representantes, sabemos do grande esforço inclusive dessas famílias para estarem aqui hoje, portanto, temos que valorizar muito esta participação de vocês. Por cinco minutos, se desejar usar a tribuna, seria, nós sugerimos o uso da tribuna para o superintendente da de habitação do município, o Wagner Wagner Bittencourt, porque nós achamos extremamente importante a Secretaria de Habitação, enfim, sobre a indenência de habitação, estar aqui, a sua presença, inclusive, tivemos uma agenda em seu gabinete para conversar sobre este assunto, sobre este problema, porque, imaginem, Santa Maria, o problema habitacional que ocasionaria uma desocupação de todas as famílias que residem na área de domínio ou próximo dela. Então, por esse motivo, é importante. Mas, acho que, dentro da ordem aqui, por gentileza, cinco minutos. Alô. Uma boa noite a todos. Primeiramente, a minha saudação ao presidente dessa comissão, vereador Valdir, saudando também nossos prefeitos, os vereadores, doutora defensora, deputados presentes, e uma boa noite especial a vocês, que são aqueles maiores interessados nessa causa da nossa audiência pública de hoje. Caro prefeito, caro vereador Valdir Oliveira, moradores daquilo que nós até não podemos chamar de beira-trilho, porque não é beira-trilho, vocês têm uma rua de frente, a grande maioria de vocês moram há 40, 50, 60, 30 anos, 20 anos, enfim, é uma história a ser contada, e Santa Maria, a Prefeitura de Santa Maria, ela não esquece de vocês, muitas famílias aqui são atendidas pelo serviço público, são atendidas pelos meios, o que queremos dizer hoje como superintendência de habitação e regularização fundiária, é que vocês estão sim nas nossas demandas, estamos trabalhando, muitas áreas que são contíguas à rede férrea, aviação férrea, estão em processo de regularização, tantas outras já estão sendo regularizadas, e eu acho, vereador, penso, vereador Valdir, conforme já conversamos outras vezes, esse assunto, ele precisa ser tratado de uma forma sensata, o que não pode faltar, meu prefeito e demais autoridades, é a insensatez nesse momento, devemos sim conversar, atender a todos, logicamente que nós sabemos quando nos deparamos com a linha férrea, que existem algumas unidades habitacionais ou moradias ou residências, como assim entenderem, que não cabe uma regularização, cabe sim uma manutenção, de repente uma realocação para um local que vocês venham habitar de forma digna, o que não podemos, e eu também não sou aqui, pegou de surpresa, vereador Valdir, porque eu esperava as demais colocações para depois trazer uma explanação do nosso trabalho, não quero, nesse momento, caro presidente, levantar alguma celeuma em termos desse assunto, mas Santa Maria e o meu prefeito, que certamente sucederá a minha fala, Santa Maria pensa com muito carinho e quer cuidar sim de todos os moradores, e eu torno a repetir, eu não gosto desse termo beira-trilho, porque as pessoas moram de frente para muitas ruas com denominação oficial, não é digno, não é humano simplesmente chamar os moradores da beira-trilho, fica a minha manifestação, gostaria que apontassem isso, porque há outras maneiras de tratarmos essa situação, de tratarmos essa problemática que hoje se apresenta, e de forma muito honesta, como iniciei falando um pouquinho atrás, um tempinho atrás, tem locais que a gente realmente não vai poder conseguir regularizar ou administrar da forma que os senhores, as senhoras, muito bem entendiam, nós temos que falar que existem situações que nós temos que seguir o rigor da lei, aquilo que são diretrizes ambientais, diretrizes jurídicas, nós temos legislação que tratam do caso, e aquilo que é possível fazer, o município de Santa Maria já está fazendo, eu cito o exemplo do CAIM-3, cito o exemplo da Zona Norte, que também ali na Nossa Senhora do Trabalho, não sei se tem alguém que reside nessa área, alguém que reside na comunidade do Clômetro 3, no entorno ali da Luz Castanha, aquela Estação dos Ventos, ali é um objeto de regularização fundiária, o município não está agindo de nenhuma maneira, de forma alguma, contra a legislação vigente, está regularizando as casas, num processo de regularização que vem de muitos anos, nós estamos conseguindo avançar, levando dignidade a essas famílias através do investimento de infraestrutura, de legalização de lotes e entrega de concessão de direito real de uso. Certamente, a subintendência de habitação, através da Prefeitura, estará cuidando, trabalhando junto, vereador Valdir, conforme conversamos desde o início nas tratativas das comissões, de que a empresa Rumo, ela deve sim delimitar o tamanho do problema que ela julga entender. Minha cara, doutora, defensora, a empresa Rumo, ela tem que identificar onde que ela passa, porque, em conversa com o prefeito, eu comentei, que a Rumo não venha colocar o dedo na área que nós estamos regularizando, porque lá nós estamos usando de recurso público, nós estamos lidando com vidas, com pessoas, e não pode, de uma maneira alguma, usar de uma política de terrorismo e dizer assim, a partir de hoje vocês vão sair. Já temos casos lá na Francisco dos Santos, Machado, Camobi, que foram notificados, depois a Rumo apareceu pedindo desculpa, dizendo que era para desconsiderar a notificação. Então, isso se repete em tantos outros locais. Mas eu não quero me estender, eu quero dizer que estamos à disposição dos moradores, o Pablo, que ainda não o conheço, mas quero ter o prazer de conhecer, quero deixar o meu contato contigo, estar à disposição daquilo que é mais pontual, tratar de forma pontual, e com isso estar à disposição de todos. Uma boa noite. Obrigado ao superintendente de habitação do município de Santa Maria, o senhor Wagner Bittencourt. E a observação do Wagner é importante quanto à denominação Beira Trilho. A própria população se autodenominou Beira Trilho através da associação, associação Beira Trilho, portanto, é uma autodenominação dos próprios moradores que assim passaram a se identificar a partir de Cruz Alta, que se identificaram assim, e aí a própria justiça está e todos estão tratando desta forma. Nós também queremos registrar aqui o agradecimento junto a vários representantes de movimentos comunitários das mais diversas comunidades também de Santa Maria. Nós convidamos para, por cinco minutos também, fazer aqui a sua exposição a respeito do tema o deputado Rodrigo Maroni. Por gentileza. Da tribuna, deputado. Por gentileza. E o pessoal que está em pé no corredor, vocês podem passar aqui à frente, podem utilizar aqui, podem sentar nas próprias escadarias, aqui, não tem problema. Vocês podem passar aqui e utilizar aqui. Quem tem dificuldade de ficar muito tempo em pé, pode passar aqui à frente. As crianças, principalmente, as senhoras, passem aqui à frente, não tem problema. podemos utilizar todos esses degraus aqui, esses degraus, em muitas atividades, nós já estivemos aqui, já sentamos ali, fiquem à vontade. Por gentileza, deputado, cinco minutos. Boa noite, presidente da sessão. Boa noite, querido prefeito, que está aqui, o que prova que estamos todos do mesmo lado. Fico muito feliz pela sua recepção, pela sua postura de estar aqui. Ao sempre prefeito e meu amigo pessoal, o querido Valdeci, aos demais vereadores que eu tive a oportunidade de conhecer e seguramente represento aqui a cidade de Santa Maria, porque é expressa na Câmara de Vereadores, eu anotei até alguns nomes. Ao Kleber, seguramente a pessoa mais importante dessa mesa. Seguramente. Hã? Pablo. Desculpa, eu anoto. O cara, além de trazer papel, que eu não falo nada com papel, eu ainda anoto errado. Pablo, eu tinha perguntado Valdeci, Valdeci, tu não ouviu, anotei. Ao Pablo, independente, vou lembrar de ti, porque a tua fala vai resumir a minha. E a pessoa mais importante aqui. E a doutora Isabel, que me convenceu a vir a Santa Maria fazer quatro horas, porque faz de forma apaixonada, incondicional, o prefeito, em 36 municípios, essa luta, que é uma luta pelo óbvio. Que é uma luta pelo óbvio. Quando tu falou que os deputados, e aí uma saudação especial, fundamental, à população que está aqui, e por que eu digo que é uma luta pelo óbvio? Pablo, e na minha opinião não teria como falar outra palavra. Quando nós, em 2019, eu luto pelos animais, nós chegamos aqui para discutir que o indivíduo tem que ter direito aonde morar, Valdeci, aonde morar, porque se fosse um shopping center, não estaria sendo discutido aqui, retirada, é porque nós estamos discutindo o óbvio. Porque se tivesse um aqui, um indivíduo que levante a mão com um patrimônio de mais de 200 mil reais ou 100 mil reais, seguramente não teria audiência e seguramente não estaria sendo discutido. Gente com 80, 60, 70 anos, e nós temos que vir para Santa Maria, prefeito, para lutar contra uma empresa que a empresa vá a puta que pariu. sempre, 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 sabe por quê? Porque é lugar de rico que defende os seus direitos simplesmente para ganhar em cima do povo, sempre, que vá a puta que pariu. Nós estamos todos do mesmo lado, todos do mesmo lado. não é possível que toda cidade do mesmo lado é TV, é assessor, é político. E sabe por quê, Pablo? Que a defensora foi a mais aplaudida junto contigo? Porque não adianta ter discurso. Não adianta. Podia estar todos deputados aqui. Inclusive, eu que não sabia, fiquei sabendo pela defensora. Sabe o que vai mudar a vida de vocês? Sabe o que vai mudar a vida de vocês, Pablo? E eu posso garantir e eu renuncio o meu mandato de deputado, Valdeci. Largo a Assembleia. O que vai mudar a vida de vocês é lutar, 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 fazer barricada, fazer escarcel e parar a cidade se tiver que parar por causa de uma imprensa. E tão mais do que um desejo de vir e dar um abraço no prefeito que eu podia tomar cafezinho nos salões nobres da Assembleia, onde lá, nos tapetes, a gente é servido com cafezinho, com pessoas nos servindo como deputado, ou dentro da prefeitura, Pozobon, ou dentro dos palácios dos poderes. o mais importante não está aí. O mais importante da política pública é quem precisa dela, é quem precisa de educação, de saúde e de lugar para morrer. para morrer. É esses que precisam. Para concluir, eu só quero desejar uma coisa, que pode parecer e valer o meu mandato. Uma coisa só. E pode valer o meu mandato e eu não me reeleger e não concorrer nunca mais. Não desistam de ter esperança. Não desistam de vocês. Não desistam de lutar e de saber que o dedo na cara vale mais, porque vocês têm o poder sempre. É o povo que precisa da política pública, é o povo que tem o poder. E esses tiram nós a hora que quiserem. Saibam sempre disso. Parabéns, como diria o Che Guevara, anotei. Sonha e será livre de espírito, mas luta e será livre na vida. Parabéns, 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 parabéns. obrigado doutor ou melhor deputado Rodrigo Maroni. As próprias faixas trazidas pelos moradores estão muito em sintonia com o que está sendo dito aqui. O futuro dos nossos filhos e das nossas famílias nas mãos do poder público, a faixa que está lá nos fundos do nosso plenário, lutar por nossos lares não é crime e outras faixas estão sendo trazidas aí representam realmente a luta. E também eu quero aqui agradecer a imprensa de Santa Maria que está dando cobertura, além da nossa imprensa da Casa, a imprensa da TV Câmara, a imprensa também do nosso Poder Legislativo, além da TV Câmara, toda a imprensa e também as demais órgãos de imprensa de Santa Maria, inclusive agradecendo pelo espaço que oportunizou para que pudéssemos divulgar esta audiência pública, principalmente o Pablo fez uma maratona, um roteiro de entrevistas nas rádios de Santa Maria para que pudéssemos tornar pública cada vez mais a nossa audiência pública. Convido para usar a tribuna, usar da palavra o deputado Valdeci Oliveira por estar representando a Assembleia e por ser morador aqui de Santa Maria, nós vamos lhe dar até 10 minutos, deputado. Pessoal, primeiro quero dar uma noite a todos, a todas, quero saudar todas as autoridades aqui, na pessoa do prefeito municipal e toda a sua equipe, saudar o vereador Valdir Oliveira, presidente dessa comissão especial, do Ademar e do Marinho Mortari, em nome dos quais saudar todos os vereadores e vereadoras aqui dessa casa, saudar aqui a nossa defensora pública, que tem sido extraordinária, inquieta, batalhadora e é uma lutadora que eu aprendi a admirar de uma forma especialíssima, porque poderia muito bem estar acomodada e estar lá na vila, em tudo quanto é lugar, no meio do povo, para tentar ajudar a comunidade. Nossa saudação à doutora Isabel, entendeu? Quero saudar também aqui o Pablo, que representa todos vocês, eu tenho muito prazer de poder ter conhecido já há um bom tempo e estar acompanhando essa discussão desde o ano passado, então, Pablo, parabéns pela luta, pela organização e, logicamente, que sem vocês a associação não vai a lugar nenhum, e saudar aqui, especialmente, o deputado Rodrigo Maroni, talvez muito não conheça, é de Porto Alegre, foi vereador na capital, mas que é um dos grandes defensores da luta dos animais e também do povo, e por isso ele está aqui, que bom estar aqui junto hoje, Rodrigo, porque você tem sido um parceiro sempre de primeira hora lá na Assembleia, e neste assunto, nesse tema, não se furtou e não se furtará, até porque, vindo de Santa Maria, vindo de perto a luta da comunidade, certamente será mais um companheiro a nos ajudar nessa empreitada. queria aqui muito rapidamente dizer, não vou falar todos os dez minutos, esse é um tema muito sério, é um tema que eu não gostaria de precisar estar aqui em Santa Maria, prefeito, discutindo esse tema, porque eu acho que esse é um tema, no meu ponto de vista, completamente descabido, porque, se as pessoas moram aonde moram, há 60, 70, 80, 90 anos, e nunca teve problema nenhum, por que que agora, depois que a ferrovia, praticamente, usa muito pouco os trilhos perto do que era no passado, vai ter problema, ou seja, no meu ponto de vista, este é um crime, é um crime que estão fazendo. Eu não vou entrar aqui na questão jurídica, os especialistas, os juristas, doutora Isabel e tantos outros poderão falar, agora, esta questão, ela tem só duas alternativas, primeiro, é a organização de vocês, e se aqui, os companheiros de Cruz Alta que estão aqui, vários que eu já conheço nessa caminhada, conseguiram avançar um pouco mais do que Santa Maria, é fruto da organização, da organização de cada um, de cada uma, do apoio da Prefeitura, e por isso, eu quero saudar a presença aqui do prefeito, da sua equipe, isso é importante, isso dá, também, segurança, do ponto de vista da luta, que não é uma luta isolada dos moradores, não é uma luta dos deputados, dos vereadores, mas é de todos, e a empresa Rumo, do meu ponto de vista, ela é covarde, de não vir aqui, discutir na frente dos moradores. Eles, prefeito, uma parte da direção da empresa Rumo me procurou, uns 20 dias atrás, na Assembleia, conversamos duas horas, e eles foram lá para não sei bem o que fazer, na verdade, mas eu fui muito franco, aberto, como sempre fui, dizendo para eles, de que eu até compreendi uma série de questões, mas jamais deixaria de lutar em defesa dos moradores, por entender que é absolutamente justa esta luta, que eles não inventaram. Tem muita gente aqui, que inclusive tem documento fornecido pela própria rede ferroviária no passado. Tem muita gente aqui, que recebeu o documento, a autorização para morar, e que acabaram sucedendo, os mais velhos foram, e os filhos, os netos, os parentes foram ficando. Bom, como é que pode agora esta comunidade ser penalizada? Disse mais para a Rumo, de que, no meu ponto de vista, o que estão criando são dois problemas. Primeiro, o desgaste total a uma empresa que não cumpre com o contrato, porque se eles cumprissem o contrato, os trilhos não estariam abandonados como estão. Isso sim é risco. Isso sim é risco. E a segunda questão, eles estão criando uma situação de injustiça, porque vários locais, inclusive Santa Maria, prefeito, tem estudo de futuro, inclusive tirar os trilhos de onde estão para passar por outros locais da cidade. E é uma injustiça, porque tiram, de repente, as pessoas dali e daqui a 10, 15 anos não terão mais problemas, mas criaram um problema social. Então, acho que, isso nós temos que discutir e, por esta razão, nesta caminhada, onde tanta gente tem sido parceiro e vocês que estão aqui estão aqui porque tem compromisso, nós encontramos nesse caminho a doutora Isabel. Não foi só tu que encontrou, Rodrigo, mas nós encontramos principalmente pelo compromisso. E eu vi ela, que é uma defensora pública, poderia muito bem estar acomodada, ir lá para o meio da vila lá em Cruz Alta, em todas as casas, sentar nos mais empobrecidos e não só ver a realidade do que a RUMO quer fazer, mas conhecer a realidade de cada um e de cada uma. Esta é a grande realidade, ter sentimento, ter coração, ter consciência e solidariedade não é para qualquer um. Então, a doutora Isabel é uma das grandes parceiras. Às vezes, me disseram outro dia, num debate, mas a doutora Isabel não é defensora federal, mas é defensora estadual e pode sim estar junto nesse processo, deve estar junto nesse processo. E é respeitada, e é respeitada aqui, é respeitada em Porto Alegre, é respeitada na quarta região do Tribunal Federal, é respeitada lá em Brasília, onde lá estivemos, na Câmara de Conciliação, junto com várias lideranças aqui, quero citar, porque é importante o deputado Pedro Westphalen, que é um parceiro importante nesse processo, vai estar lá em Brasília nos ajudando, mas também a partir dessa ideia, dessa luta, nós fizemos uma articulação muito pesada no TRF4. O que é o TRF4? É o Tribunal Federal da Quarta Região, aonde todas as ações de todos os 36 municípios do Estado, seja ela isolada, coletiva, enfim, individual, cai lá no TRF4. Nós tivemos uma primeira grande reunião com o presidente do tribunal, lá estava a dona Isabel e outros, vários deputados, e pactuamos para que o tribunal começasse a olhar e ouvisse, prefeito fosse bom, a parte mais interessada que eram os moradores. E foi a partir disso, da intervenção da prefeitura, da Câmara de Vereadores, da Assembleia, de tantos, que nós conseguimos fazer uma coisa que será muito importante. Há 20 dias atrás, eu tive uma longa reunião com dois juízes e com vários assessores lá no TRF4, discutindo o tema e ponderando a eles de que precisava achar uma alternativa para que essas ações fossem imediatamente canceladas e nós tivéssemos um grande prazo para discutir uma alternativa. E esta questão me parece que ela surgiu efeito, por isso, inclusive, na próxima sexta-feira, às duas horas da tarde, lá em Cruz Alta, tem uma audiência pública chamada pelo TRF4, coordenado pelo juiz, que está designado na vara desta área para tentar junto com toda, e lá a Rumo vai estar, lá a NTT vai estar, lá todas as empresas, as que são convocadas, estarão, porque não é apenas um convite da Câmara ou da Assembleia, é uma convocação do Tribunal Federal da Quarta Região que tem poder, muito mais do que nós imaginamos. Então, eu creio que a ideia dessa reunião, dessa audiência em Cruz Alta, é para quê? Como disse o doutor Rogério, exatamente para tentar criar um consenso, criar uma condição, e eu defendo, da mesma forma que eu defendi aqui na audiência, a primeira audiência pública, ainda no ano passado, de que tivesse um prazo de 180 dias, de suspensão de todas as ações de despejo, para que a gente pudesse ter o tempo. E eu acho que aquilo valeu também, porque nós estamos nos organizando. Eu acredito muito nesta vontade política, do ponto de vista jurídico, do TRF4, para achar uma alternativa. E eu creio que a presença de vocês, a organização de vocês, e está aqui, os moradores, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Exativa, a Defensora Pública, e tantos outros, gente, isso tem peso. E é esta, esta será a única alternativa. Como nós temos o trabalho de trilho, esta locomotiva não vai parar, se vocês se organizarem. Esse trem, como diz a juventude, ela só vai dar certo. se todos vocês continuarem acreditando na organização, acreditando na associação, que é fundamental, porque diferente de Cruz Alta, aqui ainda não foi feito todo o processo como o Cruz Alta já fez, mas está sendo encaminhado. E nós viemos aqui mais para dizer o seguinte, não eu, a Assembleia, todos aqueles que de fato se interessam, nem todos se interessam, mas todos aqueles que estão interessados, que conhecem a realidade, nós estaremos junto com todas as forças à vida da cidade, com todas as lideranças, para não permitir, e aí eu concordo, qualquer decisão de retirar uma família que seja, a não ser que seja uma situação extremamente como tem, pode ter alguma extrema, para concluir, nós não vamos permitir, porque isso é crime contra o povo, e como disse o deputado Maroni, só estão fazendo isso porque mora trabalhador e trabalhadora. fossem os grandes poderosos, não teria nenhuma ação contra vocês. Por isso que nós não podemos, não podemos permitir, e eu concluo dizendo, nós estamos à disposição, vou estar lá em Cruz Alta, na audiência, na sexta-feira, mais do que isso, parabenizo esta casa, porque o número grande de vereadores que estão aqui, vereadoras, é o símbolo do compromisso. e, independente da nossa diferença política, parabenizo a prefeitura, porque o prefeito está aqui, nesta questão, eu saio daqui, feliz, de que Santa Maria está unificada numa causa que não vai ter nenhum partido, mas é desse povo que está aqui, parabéns. Obrigado. Obrigado, deputado estadual Valdeci Oliveira. Nós queremos também fazer aqui um registro de que o vereador Vanderlei Araújo representa hoje aqui o deputado Pedro Westphalen, que tem também, como citou o deputado Valdeci, um envolvimento e está muito imbuído também nesta luta. E também agradecemos a nossa empresa pública, a Corsã, através do subintendente José Epstein, que prontamente atendeu uma solicitação nossa de fornecer água para a nossa audiência pública. Então, pessoal, acredito que quem tiver sede aí, solicite, porque acho que a gente tem alguns copos de água ainda. E é importante salientar aqui que a Corsã sempre está apoiando o prefeito a todas as atividades e defendemos cada vez mais a Corsã pública, a Corsã que continue pública. Já renovou o contrato com Santa Maria e que possamos tê-la pública por muito tempo e somos totalmente contra a privatização da Corsã. Aproveitando para fazer esse registro aqui. Nós vamos agora, por acordo da mesa aqui, inclusive, estender até 15 minutos por todo o seu trabalho de envolvimento e todos os dados, informações que ela tem para transmitir para essa nossa audiência pública, por até 15 minutos, a defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Isabel Wechsel, por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Agradeço muito por estar aqui novamente. É a segunda vez que eu venho para Santa Maria, nesse local sagrado que é a Câmara de Vereadores. Agradeço as lindas palavras do deputado Valdeci, a presença de todos, o prefeito do município aqui de Santa Maria, que entra em contato comigo quase que semanalmente para saber como que andam os processos, ao deputado Valdeci, ao Rodrigo Maroni, ao Pablo, querido, que muitas vezes percorremos a cidade aqui de Santa Maria. Ele me levou em todas as áreas aqui para eu reconhecer e ver o grave problema que não se trata apenas de 3 mil famílias, e sim, muito mais. É um problema social que muito me deixou preocupada e passei a refletir muito na atuação aqui em Santa Maria, que teria que ser dos mesmos moldes que nos 36 municípios. Também agradeço a todos os convites que eu recebo de todas as pessoas que estão aqui, a vereadora Karina, o Giesmar, aos todos os deputados que já participaram comigo e que, todas as vezes, são muito carinhosos com a defensoria, porque a defensoria é do povo. Eu sou advogada de vocês. e é tão difícil ter um advogado que é pago pelo Estado para defender a população pobre e carente. E eu sou defensora do povo. E vocês terão a mim todos os momentos que vocês precisarem, em todas as ordens, em qualquer processo, vocês tenham acesso a mim amplamente pelas redes sociais, por e-mail, telefone, pelos presidentes da associação, vocês podem contatar comigo e tirar todas as dúvidas, porque o que eu não quero é que vocês fiquem preocupados que sairão da casa de uma hora para a outra sem qualquer alternativa. Isso não vai acontecer. Isso vocês podem ter certeza, porque eu ando nesses 36 municípios aqui no Rio Grande do Sul desde o dia 27 de abril de 2018, que, por sinal, é o meu aniversário. Então, faz um ano que eu fui à Cruz Alta pela primeira vez, que eu conheci o Gismar, que eu conheci o Cano, que eu conheci a Janaine. A Janaine é uma moradora de Cruz Alta que ela não tem processo de reintegração, pessoal. Ela ainda não foi citada para a empresa Rumo, mas ela foi até mim, na Defensoria Pública, lá em Porto Alegre, para me relatar a situação dela, dos amigos moradores dela, ou seja, ela não tinha interesse qualquer, mas ela me procurou porque ela ficou muito preocupada com as sentenças já determinando as pessoas saírem do local sem qualquer indenização. Falar sobre ocupantes, pessoas que não têm título de propriedade, até, por mais que eu não entenda assim, até porque eu acho que quem ocupa uma área dá uma função social muito maior à propriedade do que o próprio proprietário, até se entende, agora uma sentença com pessoas com título de propriedade sendo retiradas sem direito à indenização, isso não é justiça, isso é crime. E eu sempre deixei pontuado isso. Quando ela me relatou isso, eu digo, não, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu entrando no núcleo da moradia há três meses, eu me deparo com uma situação dessas, lá no município de Cruz Alta, são mais ou menos duas mil famílias envolvidas, uma rua inteira em que eu visitei 42 casas com muitas pessoas com AVC, moradores como o seu Sérgio, que é cadeirante, eles iriam tirar a rua da cidade. Ou seja, é muito fácil excluir pobre da cidade. Só que isso não vai acontecer. E eu vou lhes dizer por quê, pessoal. a partir da movimentação da comunidade de Cruz Alta, em que eles se mobilizaram, e não pensam vocês que são muitos, porque dez pessoas podem fazer a revolução. E foram dez pessoas que começaram a se auto-organizar a partir da primeira reunião que eu tive lá, no dia 27 de abril do ano passado, em que eles começaram a se organizar e se empoderar. E perceber que, realmente, como o deputado Rodrigo Maroni disse aqui hoje, é vocês que têm o poder. E aí eles começaram a perceber que poderiam acionar o deputado Perondi e que o deputado Perondi conseguiria uma audiência lá na Divogacia-Geral da União com a própria ministra Grace, em que estavam presentes a senadora Anamélia, o deputado Pedro Westphalen, vários parlamentares, e nós conseguimos a instauração de uma audiência de conciliação pela Divogacia-Geral da União. A partir de então, a Defensoria Pública Estadual passou a ser um instrumento de diálogo entre dois interesses muito importantes nessa causa, porque ambos os interesses são, de certa maneira, para cada população, no sentido de que cada um pode ter seu direito preservado. Por exemplo, a Rumo tem o interesse de preservar o seu patrimônio. Nós temos interesse de preservar a dignidade. dentro desses dois interesses há a possibilidade de diálogo. E a audiência de conciliação é para isso, para que se converse e até mesmo para que a Rumo reconheça que existe o seu Sérgio, que existe o Gesmar, que existe a Janaine, que existe o Cano, que existe a Carol, que existem pessoas, porque eles acham que nós todos aqui somos índios, que nós não somos sequer sujeitos de direitos, até porque índio tem muito direito, até todas as suas propriedades são preservadas, mas que nós sequer nos reconhecemos como cidadãos dos próprios municípios. E isso me deixou muito intrigada, porque eles sequer sabiam quantas pessoas moravam lá. Começamos a mostrar através de fotos, através da história, e eles começaram a perceber, nossa, o nosso problema é muito maior do que nós imaginávamos. Quando começou a surgir Tupan Ciretã, Alegrete, Uruguaiana, Santa Maria, o próprio Tribunal Regional Federal nos chamou e disse, olha, algo está errado aqui. são mais de 1.500 ações já transitadas em julgado e que as pessoas terão que sair em tese. Só que a Janaine, após muita pesquisa, percebeu que a área de domínio, a faixa de domínio que é pedido nos processos, essa faixa é variável. e todas as petições foram pedidas os 15 metros de cada lado. Ou seja, várias ações anulatórias. O Tribunal Regional Federal, através de uma audiência que estava o deputado Valdeci, o deputado Jefferson Fernandes, o deputado Preto, enfim, vários deputados, vários parlamentares, nessa reunião com o presidente do Tribunal Regional Federal, em que nós demonstramos todo esse panorama e esse fato novo que a faixa de domínio é variável, que se quer o DENIT, eu estive recentemente no DENIT, se quer o DENIT tem esse levantamento factível, eles também não sabem, teria que procurar vários históricos, enfim, nunca vão conseguir isso. Eles começaram a se assustar. E sabe o que o povo de Cruzalta conseguiu? Vai levar o Tribunal Regional Federal para Cruzalta. E, com certeza, a Associação aqui de Santa Maria também levará, trará o Tribunal para cá. Quando a comunidade de Cruzalta teve a ciência de que haveria uma reunião entre a Advogacia Geral da União em Brasília, o desembargador Favreto e o doutor Eduardo Picarelli, os juízes responsáveis pela Câmara de Conselhação, eles fizeram a baixa assinado para que eu estivesse presente nessa reunião. E a Defensoria Pública, o meu chefe, o doutor Cristiano Hertz, ele aceitou prontamente a minha ida, porque não é fácil, pessoal, eu não tenho competência federal, eu só tenho competência estadual, mas eu sempre pontuo que, para ser defensora do povo, atribuição não existe. e eu consegui ir até a Brasília e conseguimos levar todo o panorama para a Advogacia Geral da União, porque como o poder mudou, como nós temos hoje um novo presidente, o atual ministro da Advogacia Geral da União não tinha sequer ciência do nosso processo. Eles chegaram lá e eles pensaram assim, não, talvez nem vamos seguir mais. e o desembargador Favreto, bem como o doutor Eduardo Picarelli, disseram não, faremos um trabalho em paralelo e faremos audiências de conciliação para a resolução do conflito no local, ouvindo as comunidades, por isso que é tão importante vocês estarem em Cruz Alta agora na sexta-feira, dia 26 de abril, às 14 horas, porque é vocês que serão ouvidos. O juiz, o desembargador quer conhecer vocês, quer saber a história de 60 anos naquele local, quer saber como que vocês se constituem como comunidade, como família no local. É importantíssima essa mobilização e com certeza viremos novamente aqui quando for audiência aqui em Santa Maria. Então os processos estão assim, pessoal, eles estão suspensos em várias comarcas, mas como vocês viram, Camobi, por exemplo, teve notificações, a Rumo, ela não dorme, ela acaba entrando com ações ainda nas comarcas que não há mobilização, a importância de agora vocês estenderem a mão para os outros municípios, a importância de vocês se mobilizarem, a importância de que não tenha viés partidário e sim de solidariedade. porque a causa não está ganha, pessoal. Hoje nós conseguimos muita coisa. A suspensão dos processos, a instauração da Câmara de Conciliação pelo Tribunal Regional Federal, principalmente esse fato novo que a Janaína conseguiu para nós, que é a faixa de domínio ser variável, a constatação que o DENIT não tem esse material, a constatação que se quer a Rumo sabe o grande problema que ela tem pela frente. Por isso, a mobilização é tão importante, porque nós temos um longo caminho aí. Conseguimos muita coisa, agradeço muito as palavras, eu faço com todo o meu amor, eu venho, eu cheguei aqui de Porto Alegre, eu virei em todas as audiências, em todas as comarcas, muito mais do que como defensoria pública, mas como uma verdadeira moradora Beira Trilhos. Eu não sou de nenhuma cidade que seja atingida por essas ações, mas eu já recebi tanto homenagem, recebi tanto amor, recebi tanto abraço, tanto carinho, sem partido algum, só por amor. E eu espero realmente que todos vocês se mobilizem cada vez mais, porque nossa causa não está ganha, os presidentes da associação precisam de ajuda, muitas vezes é eu que repasso a informação, gravo vídeos, converso, para que vocês saibam que nós poderemos resolver da melhor forma. nós seremos ouvidos, nós seremos ouvidos nessas audiências. A importância dessa conquista que vocês, moradores à Beira Trilhos, conquistarem de trazer o tribunal para vocês, que já deveria estar há muito tempo, mas às vezes não me parece que seja tão óbvio assim, assim como eu acho que todos os defensores teriam que estar aqui, mas às vezes me parece que não é tão óbvio. vocês precisam sim ir atrás dos seus direitos e buscarem a efetividade daquilo que é mais importante, que é a dignidade e a moradia. Contem sempre comigo, eu estarei sempre aqui que vocês precisarem. Nós vamos, na sequência, ouvir por até dez minutos, e aí, se necessitar de mais alguns minutinhos, o nosso prefeito Jorge Poçobon. Na fala do prefeito, nós vamos pedir que os vereadores que desejarem fazê-los da palavra, também que se inscrevam, que nós, dentro do tempo que nós temos, a gente vai limitar aí uma saudação de dois minutos para cada vereador que desejar falar, vai passar alguém da assessoria já fazendo a ordem das falas dos colegas vereadores e também vamos abrir para algumas inscrições da comunidade que desejarem fazer uso da palavra. Na fala do prefeito Jorge Poçobon, vamos tentar organizar as falas da sequência dos vereadores e também de representantes da comunidade. Prefeito, se o senhor quiser usar na tribuna, prefeito, fique à vontade. Se eu for para a tribuna, eu vou me empolgar que nem o Rodrigo e não vai dar certo. Bom, primeiro quero dar uma boa noite a todos aqui. Pabllo, esse grande guerreiro, Valdir, nosso presidente da comissão, Marião, relator, papel fundamental, esse relatório que o vereador Marião vai apresentar, vai ter um papel fundamental para colocarmos dentro dos processos judiciais lá na Câmara de Conciliação. O veador Ademar Poçobon, meu irmão, Rodrigo, esse grande guerreiro que chegou lá na Assembleia, parabéns, Rodrigo, pelo teu trabalho. Tu defende os animais e quando tem que lutar contra alguns animais, que também não são bem animais, acho que tu já deixou bem claro como vai ter posicionado. Valdeci, meu colega deputado, tenho um carinho muito grande por ele, nós temos pensamentos políticos, ideológicos divergentes, inclusive ele é gremista, o time dele foi campeão, eu sou colorado, ficou vice-campeão. Mas eu acho que hoje aqui está bem claro que nós temos um único time, um único time. E é uma causa, mais que um time, é uma causa. Está aqui o vereador Bolinha, está o vereador Alexandre, o alemão do gás, está o Daniel, está o Luciano, está a Lorena, está o ex-vereador Tobias, o ex-vereador Marcelo. Está aqui o Wagner, que representa a habitação aqui, que eu pedi para ele estar aqui junto, que era importante estar aqui nessa questão, porque a RUMO, a RUMO e a União não podem querer impor ao município aquilo que é de responsabilidade deles, que eles têm que resolver. Eles não podem criar mais um problema para o município daquele problema que eles criaram e não estão buscando a solução. Mas eu quero então agradecer o Gladimir também, nosso representante da Defesa Civil, o Zaloar também já esteve lá com a gente. Eu acredito que a coisa mais importante que ocorreu até agora, Pablo, é a unidade. A unidade. Nós estamos aqui, Prefeitura Municipal de Santa Maria, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Wanderlei, a Câmara Federal, mandar um abraço ao deputado Pedro Verstifalho, que é de Cruzalta, sabe muito bem aquela realidade. Nós temos a própria Câmara, o Senado Federal. Eu tenho certeza que tanto o senador Paim, quanto o senador Raiz ou o Lazinha Martins vão estar do nosso lado para tratar desse assunto. Mas eu quero destacar aqui também a doutora Isabel. Esses dias alguém estava falando que como ela era defensora do Estado, o que ela estava se metendo na questão da União? Eu vou ler rapidamente o que diz o artigo 134 da Constituição Federal. A defensoria pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e incumbindo-lhe como expressão instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus. Portanto, não importa se é municipal, estadual, União, a tua presença, Isabel, aqui para nós é extremamente importante e nós queremos mais uma vez agradecer. 7h15 da manhã mandando o WhatsApp para ela. Ah, tem audiência pública aqui. Sim, eu vou estar aí e já começou a responder. Isso é a competência, essa determinação dela. Eu estava lá em Santa Catarina e ela disse, não, mas tem uma reunião lá no Ministério Federal, mas eu não fui convidada. Eu te convido, tu vai lá e fala em meu nome. Foi lá, você ligou de Porto Alegre, veio para cá, não tem medida e esforço. Então, o teu papel, Isabel, é fundamental nesse processo. Eu quero deixar de maneira bem clara. A Prefeitura Municipal não vai estar brigando para defender bem da União. Cada um cuida do seu lugar. A rumo e a União que tem que se resolver essa questão dela. Nós não vamos colocar isso no colo dos nossos munícipes. Nós vamos cuidar de vocês. É isso que nós temos que fazer. Esse é o papel do Poder Público. Evidentemente, evidentemente, como já falou o próprio meu colega deputado Valdeci, se tiver alguma situação de extremado risco, evidentemente que nós vamos buscar dar o auxílio com todo carinho, com toda atenção e com toda conversa que democraticamente é necessária. Nós já recebemos os advogados da própria associação lá na Procuradoria do município, com a doutora Rossana, que pediu para transmitir um abraço a vocês. Aquela reunião que ocorreu lá no Ministério Público Federal, acredito que foi importante, não foi resolutiva, mas ela deu um primeiro passo. Mas eu confesso, eu sou advogado e o doutor Walter Mischel está ali, eu sou advogado criminalista. Pouco me meto nessa questão dos direitos possessórios, mas tem algumas coisas que eu estava vendo aqui, isso aqui, se não for para o processo tem que ir, tem que ir, isso aqui é uma peça fundamental, onde primeiro sustenta, arrumo, não é proprietário dos bens, mas é titular da ação. Tem o dever de entrar com a ação judicial, mas não é proprietário do bem. A RUMO não possui autonomia para resolver essa questão sozinha, mas entrou com a ação. Se ela não tem autonomia para resolver sozinha, ela não podia entrar com a ação sozinha também. Então há uma incoerência, ou melhor, não quero dizer incoerência, porque eu acho que esse não é o momento de estar brigando com a RUMO, não está brigando com ninguém. Acho que esse é o momento da gente buscar uma solução para acalmar o coração de cada um de vocês. Esse é o momento, essa Câmara de Conciliação que foi criada, ela é extremamente importante e tem um outro elemento extremamente positivo. O doutor Picarelli, que faz parte desse grupo, foi nosso juiz federal aqui em Santa Maria. A minha esposa, que é servidora da Justiça Federal, trabalhou com ele no mesmo cartório. Ele conhece essa realidade, ele sabe essa situação aqui de Santa Maria, que é exatamente a situação dos outros 36 municípios. E eu estou muito feliz que vai o tribunal lá. O tribunal, nessa nova humanidade, de ir ao encontro das pessoas para saber a verdadeira realidade. E eu não tenho a menor dúvida, é um grande compromisso que eu vou assumir junto com a Isabel, junto com o Valdeci, com o Rodrigo, com todos os vereadores. Nós vamos conversar assim com o tribunal para trazer o tribunal aqui em Santa Maria também. Vamos trazê-los aqui para nós poderem conversar, para ver essa realidade. Estamos todos nós preocupados, mas nós não vamos abrir mão de fazer a defesa dos nossos munícipes. Eu tenho orgulho, eu nasci e me criei na beira dos trilhos, lá na Rua 7, na Bóris do Canto. Tenho orgulho de ter muito brincado na aviação ferra e não vão brincar com a gente nessa situação. A Prefeitura, o não é o prefeito Jorge Pozzobon, é a Prefeitura inteira está totalmente à disposição de vocês. Nós não vamos permitir que estejamos sendo violentados, pelo menos uma coação imoral que tenha ocorrido nesse momento. Podem ter certeza, tudo o que precisar fazer, nós faremos. Conte com a gente. Obrigado mais uma vez. Parabéns a toda a comissão. Obrigado, nosso prefeito Jorge Pozzobon. Importantíssima a sua presença aqui, prefeito, a sua fala e o seu comprometimento. Dia que estive lá em seu gabinete, quando lhe falei sobre a audiência e o senhor nos foi taxativo, estarei lá presente e estou ao lado desta luta. E isto, com certeza, nos fortalece, nós todos aqui do Parlamento, fortalece a toda essa luta e a sua participação e o seu empenho, inclusive nos encaminhamentos finais, tanto desta audiência pública como do nosso relatório final. Nós estaremos propondo a constituição de uma comissão composta pelo Executivo, de preferência pelo senhor como prefeito, composta pela Assembleia Legislativa, pela Defensoria Pública, pelos moradores e pelo Parlamento, para que a gente possa ter esta identidade, de unidade, inclusive, para tratar dessas questões. Obrigado, prefeito. Estão escritos o vereador Alexandre Vargas, o vereador Vanderlei Araújo, a vereadora Lucy, que, inclusive, representa a presidência da Casa, ela é vice-presidente, representa a presidência da Casa, o vereador Alemão do Gás, o vereador Luciano Guerra e o vereador Daniel Diniz. A gente vai conceder dois minutos para cada colega vereador e vereadora. E, na fala dos vereadores, nós estaremos abrindo, dentro do tempo que nós dispomos, em torno de cinco manifestações, cinco falas da representação da comunidade. E o Rogério vai até vocês para apanhar o nome de quem desejar falar, que a gente também vai abrir para a manifestação de vocês. Durante a fala dos vereadores, vocês podem se inscrever. Portanto, o deputado Valdecio Oliveira, ele está avisando que, dentro de dez minutos, ele vai precisar se afastar, está indo para Porto Alegre, estará indo dentro de instância a Porto Alegre, então, daqui a dez minutos, ele vai ter a necessidade de se retirar. Mas, então, colocamos a tribuna à disposição por dois minutos, gostaríamos de dispor de um tempo maior, mas é o que a gente pode, neste momento, dispor para os nossos colegas vereadores. Alexandre Vargas, por gentileza, por dois minutos. O vereador Adhemar Pozzobon, controlando o tempo para nós. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o vereador Alexandre Vargas, vereador de primeiro mandato aqui na nossa cidade. A cumprimentar o prefeito Jorge Pozzobon, cumprimento toda a mesa, que está nesse trabalho, principalmente a Isabel, a doutora Isabel, que, na audiência pública, quando eu era presidente no passado, ela realmente se encontrou aqui e deu uma aula de solidariedade, pois ela não representa nenhum partido político, e isso é bom frisar, ela representa realmente o sentimento de solidariedade que ela está tendo pelos senhores e pelas senhoras. Mas o que eu queria falar para vocês, nesses dois minutos que o nosso presidente nos deu, que eu acho um tempo pequeno, mas vamos em frente, é que, ano passado, nós estivemos em Brasília, eu, o vereador Marião Mortário, o vereador Daniel Diniz, na conciliação lá da cidade de Cruz Alta. Inclusive, a senhora estava, não é, doutora Isabel? E nós temos esse sentimento que Santa Maria, como uma cidade da região central, também tem que trazer o tribunal aqui, sim. Essa casa tem que ter essa possibilidade também de trazer o tribunal regional e as pessoas também aqui de Santa Maria expuserem a sua situação real para os juízes. Então, queria agradecer a todos aqui, pode ter certeza que essa casa aqui, os vereadores vão se encontrar aqui sempre junto com vocês nessa luta. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre Vargas. Próximo inscrito, o vereador Wanderlei Araújo, que representa, neste momento, também o deputado Pedro Vesfalen. Uma boa noite a todos, senhoras e senhores. A mesa já referenciada, uma salutação muito especial, Pablo, por essa organização e ter proporcionado a todos vocês, a todos nós, e digo que em dois anos e meio de Câmara de Vereadores, talvez uma das reuniões mais importantes que tenha participado aqui dentro desse Parlamento, devido à nobreza desta causa. Então, dizer a todos os senhores que eu estou de alma e coração, juntamente com todos os senhores, e tive também a oportunidade de estar lá em Brasília, naquela reunião da conciliação, e representando aqui o deputado Pedro, ele só não está presente porque ele está fora do país. Ele tem um filho em Portugal e aproveitou o feriado de Páscoa para estar lá. Então, dizer a todos os senhores que estamos de alma e coração, Pablo, e o maior exemplo daquilo que a doutora falou aqui, e eu gostaria que o povo de Santa Maria, neste momento, eu estou também no WhatsApp do Grupo de Cruz Alta, porque lá naquela reunião eu fui adicionado. Eu não me manifesto, mas eu acompanho. E eu acho que a maior prova e aquilo que mais precisa é o fortalecimento dessa união dos 35 municípios, Pablo. E eu queria, não querendo, mas assim, pedir que o povo de Santa Maria faça uma homenagem ao povo de Cruz Alta e do Paracidetã, que está aqui junto, porque eles não precisariam estar aqui. Eles têm lá feito as suas reuniões, o seu trabalho, tão importante, mas eles estão aqui, deixaram as suas casas, viajaram, e estão se somando a Santa Maria. E eu gostaria que o povo de Santa Maria desse uma salva de palmas ao povo de Cruz Alta. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Vanderlei Araújo. Convidamos a nossa vice-presidente da nossa Câmara de Vereadores, vereadora Lucie Duartes, por dois minutos, vereadora. Ao cumprimentar a nossa doutora Isabel, cumprimento toda a mesa, e em nome da presidente, em nome desta casa, cumprimento a todos. Mas eu vou iniciar a minha fala com uma única palavra, rumo covardia. porque isso que a Roma está fazendo não é digno de uma empresa que se apresse e realmente pense no bem-estar de uma população. Eu estou falando aqui como filha de ferroviária, aonde, quando o deputado Valdeschi colocou o documento, meu avô recebeu esse documento, de proprietário de uma parte na beira do trilho. E de lá para cá, a família veio toda passando por ali. Mas, quem me conhece sabe, eu sou que nem o vereador Ademar, moradora dali também. Me criei ali. E essas frases que dizem aqui, é aquilo que nós precisamos colocar dentro dos nossos corações. Que lei é essa, doutora? Eu não vou me preocupar com a lei. A lei pode ser legal, mas ela é imoral. E o que a Roma está fazendo com vocês, com nós, é uma imoralidade, é uma falta de respeito, que com certeza, só com a nossa união, com a nossa não desistência, é que vamos conseguir derrubar isso. Porque, para um bom jurista, toda lei tem as suas entrelinhas. E é nessas entrelinhas que, com certeza, Santa Maria, todas as outras cidades que estão passando por isso, vão se reunir e vão fazer com que a Roma tome o seu rumo. Obrigado, vereadora. Nesta audiência pública, temos que deixar registrado, também, em ata, uma pergunta para a Roma. uma empresa multibilionária como a Roma, por que ela afirma haver riscos e por que ela não investe na prevenção contra os riscos? Será que ela não poderia, também, meu irmão, um pouco dos seus lucros e diminuir, também, os possíveis riscos que ela afirma ocorrer com aqueles que moram a Beira Trilho? Fica esta pergunta aqui, que registre-se em ata e, por sugestão, inclusive, do prefeito Jorge Poçobon, junto com a ata desta audiência pública, nós estaremos encaminhando para o TRF4 este documento, este e-mail, justificando a ausência da Rumo, que aqui tem elementos consistentes, inclusive, para questionamento sobre se ela tem, de fato, ela autoridade para estar fazendo este tipo de, movendo este tipo de ações que estão movendo. Portanto, a gente vai finalizar depois o trabalho com uma série de encaminhamentos. Vereador Leopoldo Schlaque, o Alemão do Gás, por dois minutos. Boa noite, doutora Isabel, senhor Pablo, presidente da associação, senhor prefeito municipal Jorge Poçobon, demais autoridades citadas no protocolo, público ferroviário aqui presente, parabenizo o pessoal de Cruzalta, onde morei muitos anos, o pessoal de Itupã, inclusive, sou filho de ferroviário, meu avô era ferroviário, todos os meus parentes, a maioria era um ferroviário. Isto que estão fazendo com vocês é uma grande injustiça, pois eu era pequeno, eu lembro, eu tinha sete, oito anos de idade, meu pai era telegrafista da rede ferroviária. A rede, naquela época, construía as casas para os ferroviários e dava para eles morarem. Me lembro como se fosse hoje. E isso não pode acontecer. Se foi doado, como é que vão tirar essas famílias? Isso é indinamissível, não pode. Inclusive, a doutora da Rumo falou quanto a colocação de água e luz. A própria rede ferroviária colocava nas casas água e luz para seus funcionários. então, digo a vocês, nós, os 21 parlamentares, toda a nossa Câmara Municipal de Santa Maria, nosso prefeito e todas as autoridades, iremos lutar de unha e dentes para não acontecer o pior com os senhores e as senhoras. O meu muito obrigado, o meu boa noite. Obrigado, o vereador Leopoldo Uchulac, o alemão do gás. Por dois minutos, o vereador Luciano Guerra, por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Autoridades já mencionadas pelo protocolo, parabenizando, em nome do Pablo, associação, quero cumprimentar a cada um de vocês por esta união. Ao mesmo tempo, parabenizando vocês, do outro lado, prefeito, a gente lamenta o ato de covardia, o ato de covardia, uma, duas, três vezes por a empresa Rum. Primeiro ato de covardia, de não ter a humbridade de vir dialogar com estes moradores no primeiro momento. Outro momento de covardia é se omitir de vir aqui e ouvir cada um dos senhores e das senhoras. mas nós, Isabel, pela nossa vontade de agir com o coração, da vontade muitas vezes de nós nos somarmos e fazer todo e qualquer movimento. Mas tem coisas que muitas vezes fogem da alçada, do alcance e movimento político e é importante que a gente possa ter todas as esferas envolvidas neste processo. ter a Isabel ao nosso lado significa trabalhar com amor, com dignidade de alguém que tem uma vida toda de trabalho guardando centavo por centavo para a construção da sua casa e ver de uma possibilidade desta forma como vem esta empresa querendo ceifar um sonho de uma família que a vida inteira lutou e trabalhou para construir a sua casa isso não podemos admitir. Isso para encerrar prefeito entre todas as lideranças aqui presentes nossos deputados junto à Assembleia Legislativa mas aqui prefeito o senhor tem um papel fundamental e quero agradecer a vossa excelência por estar aqui juntamente conosco agradecer aos colegas vereadores a Câmara de Vereadores porque nós temos um entendimento prefeito de tudo o que se passa de tudo o que acontece na cidade ele é um problema da nossa nosso gestor então prefeito lhe parabenizo pela sua atitude de vir aqui dizer que a partir de agora este problema ele deixa de ser um problema de cada um de vocês e é um problema de cada um de nós da Câmara de Vereadores da Prefeitura Municipal da Assembleia Legislativa que se soma junto a cada um de vocês dessa grande luta para nós não deixarmos este sonho de cada um de vocês ir água abaixo dizer que a nossa luta prefeito é conjunta conjuntamente com todos estes vereadores que aqui representa esta comissão é representado por a casa e a casa do povo é a casa de cada um de vocês muito obrigado e a luta é de cada um de nós obrigado obrigado vereador Luciano Guerra último vereador inscrito vereador Daniel Diniz depois temos a inscrição do Zaluar do Kleber Baldini do Jorge Lara de Almeida e do Giesmar Peixoto dois minutos vereador Daniel Diniz Boa noite presidente Waldir Oliveira prefeito doutor Isabel deputado Rodrigo parabenizar aqui ao Pablo e a toda esta comunidade que se mobilizou para fortalecer a luta de vocês e queremos repudiar aqui senhoras e senhores a empresa Rumo por quê porque fez terrorismo com esses trabalhadores e trabalhadoras esses homens mulheres e crianças que hoje estão aqui lutando pela moradia que é um direito de todo cidadão e cidadã desse nosso município desse nosso país agora eu faço uma pergunta para os covardes dessa empresa que não tiveram a coragem de vir aqui tiveram a coragem de ir lá notificar e querer amedrontar vocês intimidar vocês mas vocês através dessa grande reunião pública desta audiência pública dessas forças vivas que estão aqui hoje doutor Isabel com certeza o movimento de vocês sai cada vez mais fortalecido e a nossa câmara de vereadores os 21 vereadores desse parlamento municipal está ao lado de vocês estará junto com vocês como está aqui também os nossos deputados Valdeci e Rodrigo lutando lutando pelo direito de vocês portanto vereador Valdir Oliveira vocês nos representam nesta comissão mas pode ter certeza que nós estaremos juntos 24 horas por dia lutando para que vocês possam ter um direito que é um direito de todo cidadão o direito da moradia parabéns prefeito Jorge Poço Bom pela sua presença parabéns pelo seu governo estar aqui hoje ajudando a defender porque essas pessoas hoje também tem através da prefeitura de Santa Maria o direito de ter a sua água a sua luz através do serviço de água e luz da RGE e da comissão então vocês estão com os direitos de vocês e a luta de vocês é a nossa luta e é os direitos que nós vamos estar lutando muito obrigado e contem conosco obrigado vereador Daniel Diniz e já informando os colegas vereadores e já solicitei a nossa assessoria qual eu agradeço a assessoria de todos os vereadores desta comissão que estarei encaminhando um pedido de inclusão na ordem do dia para amanhã e aí vou precisar da concordância dos vereadores e aqueles que desejarem também subscrever esse pedido para que nós possamos ter autorização dessa casa de estarmos em Cruz Alta nesta audiência pública do dia 26 por dois minutos vamos ouvir o representante da comunidade o Zaluar Soares por gentileza depois o Kleber Baldini e após as falas nós vamos fazer o encaminhamento final da nossa audiência pública saudando aqui o nosso prefeito e o presidente da comissão saúdo todos os vereadores ao Pablo aqui e aos demais e essa grande comunidade que aqui está de toda a nossa Santa Maria parabéns a vocês parabéns a nós bom pessoal eu gostaria de saber aqui aos moradores que moram há 40 50 anos atrás que nós víamos passando o trem o trem passageiro que a gente abanava a mão por pessoal que passava dois três trens por dia cada dia da semana hoje cadê esses treins não existe mais a aviação férrea hoje existe para um trem por semana praticamente aí qual que é o perigo que está tendo hoje para nós o perigo está tendo é do sucateamento da própria ferrovia que aí pode cair um trem em cima de nós mas amigos e amigas de todos os locais que nós estamos aqui é onde a gente mora existe tantos e tantos moradores de todos os locais de todos os lados que moram que criaram seus filhos que nunca tiveram um problema que não caiu um trem nunca em cima da sua casa agora vai cair agora prefeito que não tem mais trem praticamente perto de 40 anos atrás quando nós tínhamos vários trens que passavam durante a semana aí meus amigos hoje estão amedrontando porque tem pessoas aqui pablo no momento que tu foste lá em casa e pediste para as associações estivessem junto contigo pode contar que as minhas associações estão junto contigo tá aonde tu estás tu nos representa e vice versa tá bom então quero dizer o seguinte concluindo Zaluar porque nós presidente eu tô por três associações aqui se possível um minutinho a mais pessoal vamos lutar nós juntos sempre lutamos sempre conseguimos porque junto com os vereadores com o prefeito com todo aqui com a nossa a defensora pública aqui junto conosco nós vamos aonde nós quisermos porque nós somos maiores nós temos tudo para conseguir o trem somos nós um do lado do outro não atrás do outro vamos juntos vamos lutar e vamos chegar lá porque quem é mais importante hoje a moradia do povo ou um trem que passa uma vida na vez outra na morte eu fico com a moradia do povo muito obrigado e quero dizer que o que precisar aonde tiver um lá eu estarei pablo parabéns pela tua luta pela tua garra e dizer mais um trem não cai 30 metros para cima cai 30 metros para baixo pois na moradia do pablo disseram que o trem ia cair em cima da casa dele ele mora 30 metros para cima obrigado obrigado Zaluar próximo inscrito nós até gostaríamos de dispor de mais tempo mas a gente já está superando o horário limite e o Kleber Baldini por gentileza o próximo inscrito Kleber Baldini por gentileza o microfone e inclusive inclusive é importante cada um quando for falar se apresentar qual a sua comunidade boa noite a todos aqui presente na casa do povo que é a Câmara de Vereadores meu nome é Kleber Baldini da Silva sou morador ali da continuação da Travessa Jardim no quilômetro 3 mais precisamente ali próximo ao Winduberry Companhia das Lona pessoal quero ser bem bem rápido bem óbvio até porque o tempo é curto que não precisa a gente falar muito que a gente já ouviu aqui coisas que até eu frisei algumas aqui vou explanar aqui pessoal o seguinte eu quero agradecer em meu nome em nome da minha comunidade em nome daqueles que estão aqui mas que talvez pelo tempo não terão oportunidade de se manifestar em nome dessas pessoas eu quero agradecer em primeiro lugar a Câmara de Vereadores que é a Casa do Povo agradecer os vereadores aqui presentes não vou aqui citar nomes que poderia esquecer de algum mas todos são nossos amigos e nossos conhecidos dos santamarienses quero agradecer também a Prefeitura Municipal de Santa Maria na presença aqui do nosso prefeito Jorge Poço Bom quero agradecer aqui também a Assembleia Legislativa de Porto Alegre aqui tive a oportunidade de conhecer esse cidadão aqui Rodrigo Marloni alguma coisa assim ele parecia sim ser meio paradão aqui mas a partir do momento que subiu na tribuna mostrou as suas garras mostrou a sua liderança mostrou o seu amor ao próximo e mostrou vontade e dedicação àquele menos desfavorecido então eu te agradeço Rodrigo e quero ter o prazer de pegar o teu contato e conhecer que é pessoas como você lutadoras você verdadeiramente é um guerreiro e eu te agradeço por essa tua disponibilidade e por esse teu amor ao próximo aqui venha Santa Maria em favor nosso aqui também agradecendo aqui a nossa doutora Isabel e quero dizer a você doutora sem rasgar cedas sem nada você pode não ter legalmente para representar federalmente mas você com o teu amor com a tua capacidade amor ao próximo porque se é amor ao próximo você não está representando nenhum partido é amor ao próximo com o teu amor com a tua dedicação com a tua garra tu tem condições sim municipalmente é a nível de estado a nível federal a nível de Brasil e a nível de mundial a nível de mundo você tem capacidade sim concordo o nosso muito obrigado a você com todo esse amor esse carinho que vem para nos ajudar agradeço por tudo e bem rapidamente aqui ó é o Valdeci Oliveira o nosso nosso deputado falou a respeito dos trilhos os trilhos estão no meio da cidade que está feito uns estudos mas então que tire por fora mas que não prejudique essas pessoas aí então é isso que eu queria dizer o meu muito obrigado e valeu mesmo pela força obrigado Cleber Baldini próximo inscrito Jorge Lara de Almeida por gentileza Jorge Lara de Almeida pode usar a tribuna porque o senhor fica de frente para as câmeras meu nome é Jorge Lara de Almeida eu queria agradecer o presidente da mesa os deputados os vereadores de Santa Maria toda a população que se encontra por aqui que essa população não é população essa gente aí é uns irmãos nossos irmãos nossos nós estamos lutando por todos e agradecer o Pablo que o Pablo está fazendo uma liderança muito boa na presidência e eu queria só dar uma sensação o senhor o Rodrigo Mezalí que falou que o o pobre é precisado mesmo porque o rico a maioria dos levantamentos que eu fiz o rico não foi notificado nenhum pega a Lanterna Verde pega o SESC pega toda essa região que coisa por aqui nenhum foi visitado que eu tive eu fiz levantamento só o pobre que foi notificado então a gente fica triste teve esse negócio e o negócio do trem o trem nunca teve perigo para ninguém porque o meu tio morou 70 anos na beirada de trilho e nunca foi atingido agora é mais perigoso então se o negócio foi atingido no campestre ali que chega virar um trem então tira todo aquele pessoal que corre lá debaixo de um trem vai cair lá na barragem então se nós tocassem isso aí junto com o Pablo ali na Morema 125 metros dos trilhos que eu fiz no levantamento 125 metros do mais um pouquinho para cá dá 115 então nós vamos ser atingidos por um trem ali nunca vai ser atingidos então a gente fica triste de ver a população sofrendo abaixo do porreto como diz aquele caso mas nós temos graças a Deus nós temos um vereador que apoiaram nós e agora com o efeito dando apoio para nós eu acho que nós vamos ser mais notificados graças a Deus lá em cima o pai velho que vai responder por nós e eu quero deixar um grande abraço para todos que estão na tribuna e nossos ouvintes que estão aí todos e muito obrigado obrigado Jorge Lara de Almeida ele foi disciplinadíssimo no tempo concluiu exatamente em dois minutos próximo e último inscrito o Gismar Peixoto boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa o vereador Valdir Oliveira pela essa mobilização pela audiência pública muito importante para a comunidade não só para Cruzal para Santa Maria mas para nosso estado Rio Grande do Sul cumprimentar a nossa defensora pública Isabel defensora não só dos Beira Linha Trilho é o anjo da guarda dos menos desfavorecidos pessoal a gente acompanha a luta dela não só da questão do morador Beira Linha Trilho mas de todas as lutas dela cumprimentar o Pablo pela mobilização São Pablo Solerandi por emprestar o nome da entidade lá de Cruzalta para poder nós entrar junto com o deputado Ferondi que encaminhou a questão da nós entrar na Deputagem Geral da União lá emprestou o CNPJ o Gilberto Miranda Miguel a vereadora Carina que tem uma luta constante junto ao morador Beira Linha Trilho de Tupã-Siretã e colocar que a Fracabe é companheira de vocês pessoal e quero dar os parabéns de cada um de vocês aqui cada um que está aqui hoje é muito importante para a luta pessoal fazer com que no outro momento traga mais gente porque não é justo uma 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 concessionária tirar as pessoas que construíram o seu lar a sua família com crianças idosos e jogar no olho da rua porque é isso que eles queriam fazer lá em Cruzalta eles queriam jogar as pessoas no meio da rua sem indenização sem nada pessoas que tinham a sua posse pessoas que vivem há mais de 100 anos que construíram as suas casas e quero dar os parabéns também ao deputado Peronde que fez com que esse grito fosse ouvido em Brasília pessoal enquanto nós lá em Cruzalta nós estávamos se mobilizando lutando lá e as pessoas já com o juiz dando reintegração de poste para as pessoas numa mobilização do deputado do deputado Peronde junto a AGU a Advocacia Geral da União que conseguiu fazer com que hoje tenha essa Câmara de Conciliação e colocar que a Fracabe é companheira de vocês e que nós lá em Cruzalta vamos estar reunindo criando uma comissão estadual junto com a Fracabe para concluir com a Fracabe e com cada um representante de cada município para se fazer presente lá em Cruzalta para nós criar essa comissão para nós fazer que essa luta seja uma luta conjunta uma luta unitária para que nós tenhamos uma só voz pessoal e boa luta e uma vitória para nós pessoal Como nós havíamos solicitado que na fala dos vereadores nós abrimos cinco cinco falas e nós tínhamos quatro inscritos e na fala agora do Gesmar a vereadora Karina de Tupan Siretã solicitou os dois minutos e é justo que nós tenhamos a fala da vereadora Karina de Tupan Siretã portanto fechando eu tenho agora tenho pedido de outras falas mas infelizmente pelo horário e que nós temos estipulado para a nossa audiência e a gente poderia abrir outras tantas falas mas naquele momento em que nós abrimos para cinco inscrições a gente acabou então fechando agora com a vereadora Karina por gentileza dois minutos eu agradeço a mesa a compreensão da mesa quero cumprimentar toda a mesa que está aí posta cumprimento a doutora Isabel dizer para você que você é especial para nós e mora no coração dos 36 municípios também quero cumprimentar o Pablo parabéns por todo o teu trabalho Pablo isso aqui em primeiro lugar é mérito de Deus sem Deus nós não conseguimos fazer nada em segundo lugar do teu trabalho Pablo você conseguiu fazer toda essa mobilização e unificar também quero falar para você povo que está aqui que é morador de Santa Maria morador de Cruz Alta morador de Tupancretã e demais cidades que aqui está você não tem que render louros para nós os vereadores que estão aqui não tem que agradecer nada não tem que agradecer deputado nem estadual nem federal nem prefeito nem nada sabe por quê? porque você paga a conta você é o patrão no final das contas aqui quem está pagando é você então nós vamos fazer mais que a nossa obrigação de vir aqui te defender porque o patrão está pedindo socorro está mais do que na hora de 21 vereador nobre colega aqui da casa ser levantado da sua cadeira e ir para dentro do bairro junto com o Pablo chegou do Pablo andar de a pé juntando moeda para pegar ônibus da cidade para andar sozinho pelos bairros acredito que a partir de hoje de Pablo você terá muito mais apoio que já era para ter tido desde o início dessa luta quero dizer para você sabe como é que nós vamos ganhar essa? é na união é na organização é aí que nós vamos ganhar com muita fé com muito foco na batalha e não tem que nós estar se abaixando nem para a empresa rumo e nem para poder público nenhum sabe por quê? porque a lei emana do povo da vontade e da força do povo e não da cabeça de um único líder por isso que a vitória é mais do que certa e garantida e é de vocês comunidade seria isso por hoje obrigado vereadora Karina de Tupan Seretã bem nós estamos com a comunidade representada aqui uma faixa está sendo aberta aqui aqui na frente é importante esse registro vai ficar registrado está sendo transmitido neste momento para toda a comunidade através da TV Câmara mas nós queremos fazer o encaminhamento final da nossa audiência pública e a proposta que nós apresentamos é de que são duas propostas doutora Isabel prefeito Jorge e demais componentes na mesa a primeira proposta é que nós é a partir desta audiência pública é constituirmos uma comissão formada pelo legislativo pelo executivo pela defensoria pública pela associação e assembleia legislativa e inclusive incluindo a Câmara Federal nesta comissão que irá em todas as instâncias em todos os momentos de organização de luta de defesa da luta de vocês eles estejam presentes estejam participando ativamente então eu eu gostaria de que nós pudéssemos aprovar aqui esta esta comissão formada pedir para que através da Câmara de Vereadores eu nós possamos ter um nome indicado para esta comissão através da Câmara de Vereadores na condição de presidente desta comissão eu gostaria de estar presente nesta comissão e se a gente entender que mais vereadores possam estar o prefeito Jorge Ponsobon junto com o seu representante da habitação a nossa defensora que nós gostaríamos de ter a honra de que pudesse contar com a senhora nesta comissão também o Pablo presidente da associação Beira Trilho é uma comissão de Santa Maria portanto o Pablo representa os moradores de Santa Maria junto aos demais também gostaríamos de sugerir como morador aqui de Santa Maria o deputado Valdeci Oliveira que possa fazer parte desta comissão não sei se existe concordância e o o nosso o deputado Rodrigo Maroni também convidado a fazer parte desta comissão se assim desejar e o representante do da Câmara Federal a gente acredita que podemos contar com o deputado Pedro Westphalen nesta comissão que a gente vai através da comissão e no relatório final nós vamos apontar este encaminhamento e aí a gente vai oficializar vai estar comunicando a todos desta na construção desta comissão segundo eu não sei se existe concordância com isto todos concordam querem sugerir mais algum nome mais alguma instituição é o prefeito sugerindo que a gente possa não nominar como comissão mas um grupo de trabalho até para para que fique mais menos burocrático seja um grupo de trabalho que a gente vai estabelecer e um outro encaminhamento que esta que o nosso poder legislativo junto com a defensoria pública e com o executivo nós possamos a partir já da participação da nossa da nossa representação em cruz alta e contamos com a sua intermediação doutor Isabel para que nós solicite também uma audiência do TRF4 aqui em Santa Maria já começar a reivindicar esta possibilidade tá bem podemos contar com com todos para que a gente possa estabelecer então eu quero aqui quanto presidente desta comissão e condutor desta audiência pública agradecer imensamente a todos os meus colegas vereadores e vereadoras porque a gente sabe que é muito importante o trabalho que nós aqui eu vereador Mariel Mortari vereador de Mário Possobon estamos realizando nós estamos realizando em nome dos 21 vereadores essa comissão foi aprovada pelos 21 vereadores e nós estamos representando a todos e quando vocês estão aqui estão dando sustentação para esse trabalho muito obrigado a cada um e cada uma de vocês agradeço imensamente o prefeito Jorge Possobon eu eu sou um que numa outra oportunidade numa audiência pública porque eu sou muito muito franco e transparente eu cobrei a sua ausência numa outra audiência pública que ocorreu aqui a nível de Assembleia Legislativa eu disse o nosso prefeito tem que estar aqui e o senhor estar aqui hoje demonstrando esse apoio junto com a comunidade isto é uma soma de forças como disse a nossa a nossa defensora é uma luta que não é partidária é uma luta que é do povo de Santa Maria que é de todos nós e vocês podem ter certeza o parlamento municipal está junto com todos vocês o executivo municipal a defensoria pública então vocês podem contar conosco encerramos e essa é a nossa audiência pública agradecendo um bom retorno para casa e que o doutor volte zero por gentileza nós 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 através nós nós através do representante da da comunidade o Pablo nós poderemos fazer com que ele possa trazer para esse grupo a indicação dos moradores nós sabemos que tem vários advogados que estão envolvidos enfim e que possa vir esta indicação por parte da associação o Adão Martins está bem nós vamos nós vamos analisar essa sua proposta para que a gente possa ver se a gente tem condições de de abarcar essa questão regional é uma comissão local que nós estamos estabelecendo existe inclusive uma tratativa uma reunião anterior a esta em que os grupos se reuniram estão tratando de algo a nível mais estadual esse grupo de trabalho é um grupo local de Santa Maria que a gente não quer tentar espichar a perna onde ela não vai alcançar mas a gente vai analisar muito obrigado a todos obrigado aos funcionários da Câmara de Vereadores que estiveram aqui até agora a imprensa e que todos nós possamos vencer essa luta um grande abraço obrigado tchau